Pessoal, o que que tá acontecendo, hein? Houve uma espécie de êxodo em massa dos jornalistas da UOL. Tudo isso aconteceu no dia de ontem. Vocês me desculpem minha voz aí, que eu tô meio rouco porque eu peguei uma virose, tá? Essa vozinha linda que vocês estão ouvindo aí no fundo é da minha filha que tá aqui brincando aqui atrás, ó. Tá aqui atrás brincando. Enquanto a gente tá fazendo aqui essa discussão. Gente, olha só. Essa menina aí, Marie DeClerc, eu não sei como se pronuncia o nome dela. Depois de quatro anos, me despeço do UOL. Infelizmente, o tipo de reportagem que faço não é mais compatível com os rumos editoriais da empresa. Saio daqui com muito orgulho do trabalho que fiz nos últimos anos. Tô na pista pra reportagens, podcasts e outros babados. Liga nós, ó. Esse tô na pista aí pra outros babados é tipo assim, ó, gente, tô aqui pra dar entrevista e contar as coisas dos bastidores. Tipo assim, o cara depois que sai, a pessoa depois que sai, ela se torna uma caixa preta pra poder falar verdades incômodas, talvez, né? Ou comprometer a integridade da empresa, mas tem mais, gente. Ó, você pode ver a data aí, ó, do Twitter, tá? Tá, no dia 17. Aí, outro jornalista, Marcos Cândido, me despeço do UOL depois de sete anos. Fiz reportagem das quais me orgulho muito e narrei histórias nesse Brasil todo. Um trabalho sempre rodeado de pessoas talentosas. Estou aberto a novos trampos em texto, vídeo, áudio, marcha. Olha lá, ó, 17 de abril de 2024. E não tem só eles dois, não. Tem outros, tá? Coincidentemente, essas demissões em março estão acontecendo em um período extremamente delicado, né? Onde o nome do Brasil tá sendo bastante discutido lá fora, justamente envolvendo esse tema jornalismo, liberdade de pressão e por aí vai. Segura que a gente já chega nesse ponto. O Chico Sá chegou a comentar na postagem da menina lá, ó, nossa, como leitor das suas reportagens de textos, pede muito o UOL, erro de avaliação. Aqui, ele tá achando que foi o UOL que demitiu a menina. Mas ela deixa entender que foi ela que pediu demissão. No entanto, existem outros jornalistas que vieram publicamente e disseram que foram demitidos pelo UOL. Ou, pelo menos, foram convidados a se retirar porque o ramo editorial da casa tá mudando. E a pergunta é, por que tá mudando? Qual o motivo que tá mudando? Pra onde tá mudando? Essas são perguntas que a gente tem que se fazer. Ó, o Adriano Vickson, Wilson, foi demitido do UOL. Aquele foi demitido. Ou, pelo menos, ele tá dizendo que foi convidado a se retirar. Quando trabalhava há 12 anos. Lamento a decisão do site, motivado por sua nova linha editorial. E agradeço aos colegas, leitores, ouvintes, pela parceria e paciência em todos esses anos. Se souberem de alguém precisando de jornalista, é só chamar. Ó, tem vários veículos de comunicação aí da mídia tradicional que estão precisando de jornalistas. Mas nós estamos falando de jornalistas. Nós não estamos falando de militantes, não estamos falando de pessoas que querem narrar apenas a sua perspectiva em cima dos fatos. Jornalistas tipo Roberto Cabrini, como Ricardo Feltrin, que, aliás, já foi funcionário também da UOL. E ele também abriu a caixa preta da UOL. Por que foi demitido? Porque a linha editorial queria que ele falasse uma determinada coisa, que ele apresentasse um fato de um determinado jeito. Só que ele falava, não, mas eu não tô vendo o fato desse jeito. E o fato apresentado desse jeito, parece que há uma distorção. Então, há uma manipulação do público. Eu não tô afim de fazer isso. Então, ele foi convidado a se retirar. O que que acontece? Deixa eu fazer inveja aqui nos mais velhinhos como eu, tá? A minha garrafinha de água do Ick do Fênix, tá? Como é que a mídia tradicional tá fazendo? Ó, essa aqui é a garrafinha do Cavaleiro dos Zodíacos do Ick do Fênix. Como é que pode dar a notícia? Garrafinha do Ick do Fênix do Cavaleiro dos Zodíacos é inspiradora para fãs da série, do desenho. Beleza? Essa notícia, ela também pode ser dada assim. A garrafa do Ick do Fênix foi impressa com uma tinta duvidosa, capaz de causar câncer. Essa tinta é usada em veículos automotivos e até mesmo há quem desconfie que os seus produtos químicos são usados em usinas nucleares. Estou aqui fazendo aqui só um resumão assim, um exemplo para você entender. Chegou a cair minha água aqui. Ou seja, há uma distorção do fato. Uma coisa que pode ser, uma coisa deixa de ser dada como notícia verdadeira, né? Mas eles pegam o fato realmente que existe e tentam apresentar uma visão daquele fato, que façam as pessoas enxergarem aquele fato do ponto de vista da linha editorial, que a gente sabe que é completamente voltado aí para a agenda do Monk. Woke? Wonk? Sei lá. Acho que é porque estou assistindo Monk e aí eu estou confundindo. Ó, o Ivan Maceglia, sei lá. Hoje me despeço do Tabuol depois de dois anos breves e intensos. Agradeço a oportunidade e a convivência com a talentosíssima Holly Fraga e parto, como disse certa vez meu grande amigo André Viana, em busca de velhos desafios. Cara, o que está acontecendo? Você pode ver aí, ó, tudo no mesmo dia. Quer dizer, alguma coisa está rolando. Alguma coisa está rolando. Ó, há quem desconfie que a turma está pulando fora do barco enquanto é tempo. Né, papai? Ó, minha filha está só olhando aqui para mim. Na hora que eu falei isso, ela chegou a encostar aqui para ver o que está rolando. Tem gente, segundo teorias aí, a galera está levantando algumas teorias, que a turma pode estar pulando fora do barco enquanto é tempo, porque aparentemente, supostamente, estourou alguma coisa aí e que o bicho vai pegar logo, logo. Há quem diga também, há quem diga também, que a linha editorial mudou por conta dessa bomba que está vindo aí. A linha editorial, supostamente, pulou do barco e a turma mais militante falou assim, olha, se não for para escrever matéria assim, dessa forma, assim, assim, assado, eu estou fora, então, por favor, se retire. Porque as pessoas têm que entender que um jornal, um meio de comunicação é uma empresa também e ela tem seus próprios interesses. Eu digo isso como jornalista, gente. As pessoas confiam muito em jornalistas. Vocês não devem nem confiar muito em mim. Vocês têm que pegar uma coisa que eu falo aqui. Ó, o Lutero lá falou uma coisa. Eu vou conferir o que o Lutero falou. Vou ouvir de outras fontes. Eu não quero só que vocês me ouvirem. Vocês têm que ouvir outras fontes também para formar a opinião de vocês. E em base na opinião de vocês, vocês vão ver quem está mais com a razão, quem se aproxima mais do fato ou não. Então, quem está trazendo narrativa ou quem está apenas apresentando o fato, mesmo dando uma opinião que você discorde. Ó, o KMRDF comentou o seguinte. Os editoriais estão dando um tiro no pé, dispensando os arquivos ambulantes. Tem que manter no quadro de funcionários para não abrirem a boca. Aí ele botou ali, ironia. Gente, é uma ironia, mas cá para nós. Não deixa de ser uma verdade. Essa galera aí é um verdadeiro arquivo ambulante andando por aí. São vários arquivos. E em busca de audiência, em busca de emprego, em busca de visibilidade, essa turma provavelmente pode partir também para o jornalismo independente, montar canal no YouTube, página no Instagram e tal, fazer a sua linha editorial própria, né? A sua linha editorial de si mesmo. Assim como eu também faço aqui. Não vou condenar eles se eles fizerem isso. Foi um caminho que eu segui. Mas eles podem colocar a boca no trombone para chamar a atenção para si e para os podcasts da vida aí para se largar o doce, como se diz na Bahia, e assim atrair mais seguidores para eles. Tem mais aqui, meus amigos. Ó, o pessoal está tão acostumado a combinar matérias que combinam até o texto de despedida. Vocês podem ver que os textos estão bem parecidos, né? O texto aí, pessoal, falando das suas demissões e tal, são bem parecidos. Gente, tem alguma coisa rolando, sabe? Eu não sei dizer o que é, mas tem alguma coisa rolando aí, viu? Olha só. The Washington Post publicou isso hoje. Depois eu até indico que vocês leiam essa matéria. Está em inglês, tá? Mas eu traduzi em português para vocês. Vocês podem ver. 21 minutos atrás de postado. Já printei aqui. Já estou mostrando para vocês. Depois de refazer o Twitter, Musk leva a sua luta pelo discurso global. Pessoal, essa é uma matéria que vale muito a pena ler. Eu vou dizer por quê. O Washington Post, ele é como, como eu posso dizer, ele é como o PT. É uma coxa de retalhos. Tem todo tipo de vertente lá. Tem o pessoal socialista, tem o pessoal comunista, tem o pessoal mais radical, tem o pessoal mais moderado. Enfim, da mesma coisa, da mesma forma que tem a direita, né? A direita também, né? Você tem a direita bolsonarista, você tem a direita do MBL, você tem uma direita que não se identifica nem com o MBL, nem com o bolsonarismo, né? Mas se considera de direita por conta das pautas que dependem e tal. O Washington Post é a mesma coisa. Essa semana ainda, uns três dias atrás, eu li uma matéria no Washington Post de uma colunista. Na verdade, foi um artigo de opinião onde ela explanava falando favorável ao Musk e criticando autoridades brasileiras em relação a isso. Essa matéria aqui, ó, essa matéria aqui do Washington Post, que é declaradamente um jornal de cunho mais esquerda, vamos dizer assim, numa linguagem mais brasileira, é uma matéria criticando a postura do Musk. No entanto, essa matéria, ela critica o Musk, ela fala sobre os reais interesses de Elon Musk, por que que o Elon Musk realmente tá querendo ajudar o Brasil, é que ele tem interesse em cima disso. No entanto, o que que foi, papai? Quer vir pra cá? Quer aparecer? Aqui, gente. Essa aqui é a minha Ela Musca. A Ela Musca. O que que foi, amor? Você quer pegar alguma coisa que não pode, né? Não, não pode pegar aquilo, papai. Pode, meu amor. Gente, pra quem não sabe, minha filha Saurekido é autista nível 3 de suporte, tá? Tem 4 anos, ainda não fala, e ela tem algumas limitações do autismo. Pra quem não sabe o que é autismo, faz um Google depois aí, vocês vão entender mais ou menos o que, qual é a especialidade da minha linda filha Saurekido, tá? Pra quem não sabe, autismo não é doença, autismo é um espectro. Você não sabe o que que é um espectro? Depois você pesquisa aí, isso não quer dizer que é uma doença, tá? E falando em autismo, pra quem não sabe, o Elon Musk também é autista. Olha o que, gente, olha o que que ela quer pegar. Ela quer pegar outra câmera aqui, gente. Não pode, papai. Não pode não, amor. Não pode não. Ó, eu vou botar aqui. Ó, toma aqui a pepinha. Toma a pepinha, ó. A pepinha. Deixa eu botar aqui um desenho pra ela. Ó, aqui, ó, a pepinha. Toma a pepinha. Mas eu vou ter que esconder isso daqui, cara. Não. Pra quem não sabe, o Elon Musk também é autista, tá, gente? É um nível, é um nível baixo, nível 1 de suporte e tal. Quase imperceptível, porque o autismo, ele tem seus níveis, né? Tem gente na sua família que pode ser autista e você nem sabe. Você pode ser autista e nem sabe, né? Enfim, dá uma pesquisada depois aí. Onde é que eu tava, gente? Ah, tá. O Washington Post, ele é uma coxa de retalhos. E apesar dessa matéria ser uma matéria criticando o Musk, tá falando sobre a repercussão internacional que isso tem, tá questionando também algumas coisas que aconteceram no Brasil, a semelhança que isso tem com o passado do país em 1964, onde as pessoas eram impedidas de falar aquilo que pensavam, né? Por vários motivos. O que que acontece? É uma matéria que, pelo menos pra cunho informativo, eu acho interessante todo mundo ler. É uma matéria bem parecida com as análises que eu faço, onde eu também não vejo o Elon Musk como santinho. Só que, no meu ponto de vista, o Brasil pode se aproveitar, tirar proveito dessa situação que o Elon Musk criou, alegando que tem provas. Ele disse que tem provas concretas das denúncias dele. Apresentou lá o Congresso americano. O Congresso americano, inclusive, escreveu lá um relatório, uma coisa assim. E vamos esperar as provas reais, cabais, aí aparecerem, se é que elas existem. Se elas existem, isso verdadeiramente será um escândalo. Não somente dentro do Brasil, mas um escândalo global. Mas fala pra mim o que que tá acontecendo. Dê sua opinião sobre o que que tá acontecendo. Quero saber muito o que que você acha, muito o que você pensa. Deixe seus pensamentos aí nos comentários, tá?